É porque uma coisa é atividade física e outra coisa é exercício físico. O pessoal às vezes acha que é a mesma coisa, não é. Se eu fizer isso aqui, isso é uma atividade física. Agora se eu fizer isso aqui para melhorar o meu músculo, é um exercício físico. O exercício é uma atividade física pensada para um objetivo. E aí quando você faz o exercício físico, de novo, você tem que se desafiar. E aí assim, é muito fácil levantar 50 quilos, uma vez. Agora levanta 10 seguidas. Não tem que subir as escadas lá, é o último. Só que de novo, vai dar mais resultado você levantando 50 quilos uma vez ou 20 quilos 10 vezes. 20 quilos 10 vezes, para hipertrofia, lógico. Entendeu? E aí isso é bom, porque torna mais fácil. Porque imagina se fosse 50 quilos uma vez, é puxar todo dia. É melhor reduzir um pouco, faz mais lento. Por isso que eu falo de ir até a falha. Por exemplo, você vai até a falha, o dia que... A gente tem que entender o seguinte. Meu, o Leandro é diferente de você, diferente de você, diferente de todo mundo que está aqui. E não só, mas o Leandro de hoje é diferente do Leandro de ontem e do de amanhã. Então quer dizer, se eu vou para a academia hoje e eu consigo pegar 30 quilos no exercício, beleza. Aí amanhã eu acordo e não tem um podcast para eu ir. Ninguém me chamou. Aí eu entro no podcast de hoje e a galera me xingou. Aí a minha mãe falou que não foi legal mesmo. Eu não comi direito. Aí eu não dormi direito. O Leandro de amanhã não é o Leandro de hoje. O Leandro de hoje está no caralho. Ah, vim aqui, gritei, todo mundo gostou. O de amanhã não. Aí eu vou amanhã e pego a mesma carga de hoje. O que acontece? Eu me machuco. Porque a gente é diferente a cada dia. Agora, quando você se respeita, você fala, beleza, hoje é 30. Hoje eu não estou legal. Por exemplo, Leandro, você acorda sem vontade de ir para a academia? Lógico, lógico, lógico. O que você faz? Eu não penso muito e vou. Só que eu vou sem compromisso. Eu falo, beleza, não estou afim de ir. Mas eu vou mesmo assim, porque é minha obrigação. Beleza. Não fico pensando. Quanto mais pensar, se você quiser achar um motivo para não ir treinar, você acha 10. Verdade. Então não pode pensar. E chegar lá e falar assim, eu vou colocar quanto de peso eu quiser. Pô, às vezes eu só pego 30. Eu vou colocar 25. Pô, 25 é leve para mim. Sabe o que acontece? Eu coloco 25. Aí eu faço e falo, já estou aqui mesmo, 30. Ou às vezes não. Às vezes vai nos 25. Mas eu levo até a falha. E aí de novo o que eu falo, nunca para. O cara que nunca para, ele é assim, a força nesse esporte da constância é avassaladora. A constância é avassaladora, assim. Quando você é constante, as pessoas vão achar que você tomou hormônio sem tomar. Sabe? Porque você nunca pode parar. Mas para você não parar, você tem que se respeitar o você de cada dia. É verdade. Não sai de casa pensando assim, vou fazer o melhor treino do mundo. Não, não. Eu vou para a academia treinar. O que sair, saiu. E quando você vai, você chega lá e sai o treino bom.